Com a modernização das leis trabalhistas, uma das mudanças é a possibilidade de todas as categorias profissionais passarem a ter uma jornada de trabalho de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso. Hoje em dia, a jornada de trabalho 12 por 36 é permitida exclusivamente para algumas atividades, por exemplo, bombeiros civis, pessoal de saúde e seguranças. A nova lei trabalhista vem para poder expandir essa possibilidade de contratação para todas as demais categorias. Lembrando, a jornada 12 por 36 já é aceita pela jurisprudência e pelo Tribunal Superior do Trabalho como mais benéfica ao trabalhador. Agora, este modelo de contratação poderá ser firmado por contrato individual entre patrão e empregado, além de acordos coletivos. Neste tipo de contratação, o limite é de 48 horas por semana, respeitado o descanso semanal. E por mês, o máximo, é uma jornada de 180 horas. O vigilante Jean Pereira de Moraes, que trabalha numa empresa de segurança com mais de 20 anos no mercado de Brasília, aprova o modelo. Um dia eu estou de plantão, o outro estou em casa, eu cuido da minha filha, né? E os afazeres também, no banco, hoje eu estou de folga. E eu trabalho em outro emprego também, outra renda, né? Aí, para mim, mais viável a escala 12 por 36. A gerente comercial da empresa defende que seria inviável seguir outro tipo de contrato de trabalho. Imagina se nós tivéssemos um período menor, uma carga horária menor, como que seria a logística de funcionários? Seriam mais funcionários, mais gasto para a empresa e logisticamente seria inviável. A possibilidade de extensão da jornada de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso para todo o mercado de trabalho está entre as mais de 100 mudanças na consolidação das leis trabalhistas, que é de 1943 e reúne os direitos e deveres de empregados e patrões no país. Mas, mesmo com todas essas alterações, os direitos fundamentais do trabalhador estão preservados. Os direitos fundamentais do trabalhador, na verdade, eles constam no artigo 7º da Constituição Federal. Então, como a modernização da legislação trabalhista é uma mudança de uma lei ordinária, não é uma mudança constitucional, ela não altera em nada, em absolutamente nada, todos os direitos protetivos que estão na Constituição e que são repetidos e explicados, detalhados na CLT.